Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Então, vamos conversar um pouquinho sobre o colecionador do John Fowles. Gente, primeiro, né, antes de começar a falar realmente sobre a história, eu... Era um livro que eu tava guardando bastante tempo, é um livro, assim, que eu tava querendo muito, muito, muito. Toda vez que eu ia no Sebo, eu tava pesquisando no estante virtual, em qualquer outro canto, eu sempre procurava esse livro. O colecionador é uma edição bem antiga que existia aqui, eu acho que era da Abril, se eu não estou enganado. Mas essa edição é bem difícil de encontrar e raríssima. Às vezes eu encontrava ela em pedaços, no Sebo, então não dava pra ler, talvez tava faltando páginas. Ou quando eu encontrava no estante virtual, era um preço exorbitante. É um livro que é muito bem falado, muito bem falado, por inúmeras razões. Depois eu comento a você, depois eu comento sobre essas inúmeras razões. Mas, aqui conta a história de um psicopata, como a gente sabe muito bem. Aqui conta a história do Frederic. Do Frederic, ele é um cara meio estranho, meio, podemos dizer, antissocial ali, com seus amigos, no seu trabalho. Aquela vida monótona, ele vive lá com a tia dele e uma prima, uma espécie de prima. E vive de uma forma muito tranquila. Foi criado pelos tios, porque a mãe dele abandonou, enfim, os pais abandonaram. E ele foi criado com os tios. Sempre teve aquela vida, aquele sentimento um pouco recluso. Talvez seja decorrente da infância, que foi abandonado pelos pais, não sei. Mas talvez seja decorrente disso. Ou uma coisa bem interessante é que ele começa a contar aqui a história, a primeira parte do livro, que ele conta a história dele, como é que ele, essa obsessão dele por essa garota, né? Que ele, que essa garota Miranda, que ele começa a observar, acompanhar todos os passos dela na faculdade, no trabalho, em uma fila, em um cinema, conversas ali com os amigos, ela tá conversando com os amigos. Então, ele fica observando ela de longe. Todas essas coisas meio de psicopata. Então, ele ganha na loteria. E esse dinheiro, ele consegue o quê? Ele consegue poder, ou poder realizar muitos desejos dele, suas obsessões. Primeiro, ele tem uma obsessão, né? Ele é colecionador, por isso que o nome é colecionador. Ele coleciona borboletas. Ele faz suas empreitadas aí nas florestas. Acho que desde criança, se eu não estou enganado, ele desde criança vem coletando algumas amostras ali de borboleta e coleciona. E aprisiona, né? Várias espécies, enfim. E ele quer fazer isso com, exatamente com a Miranda. Só que ele faz tudo isso premeditado. Ele melhora, ele organiza ali de uma forma muito premeditada. O ambiente onde ele vai capturar, aprisionar essa menina, né? A Miranda. A gente até pode fazer comparações com essa garota, né? A Miranda, com as borboletas mesmo. São presas ali. São presas dele. São encarceradas, né? Então, ele começa a organizar, ele aluga uma espécie de casa, só que nessa casa, uma casa bem antiga, e tem um porão. Esse porão é um porão, assim, bem diferente, como se fosse um porão que tivesse outro porão por baixo. Então, é bem sofisticado esse porão. É uma coisa bem antiga mesmo. Faz parte lá da fundação, da construção. É uma casa bastante rústica. Inclusive, ele organiza toda essa casa para que a tia dele, junto com essa prima dele, quando voltar, que elas viajaram. E ele, enquanto elas estão viajando por uma viagem muito longa, em sentido lá, na Austrália, ele está organizando todo, ele aproveita para organizar toda essa festa. Ele organiza todo esse circo ali para prender a Miranda. Então, em um belo dia, ele captura a Miranda e aprisiona ela ali, só que ele organiza tudo, deixa tudo nos mínimos detalhes, compra roupa, compra comida, compra... Enfim, tudo que seja possível para ela viver ali dentro. Mas para que isso? Para que ela simplesmente se apaixone por ele. Ele quer simplesmente que ela se apaixone por ele, sem ela nunca ter visto o Frederic. Então, é um pouco meio estranho essa relação. E quando ela é capturada, ela sente um choque muito grande. É um... Daí, eu até comentei lá no Instagram, quem não me segue, segue lá. Até comentei lá no Instagram, que daí, quando ela começou a... Ela ficou presa ali no porão, assim, com tudo fechado, com o impossível de sair, como se fosse realmente numa jaula, numa prisão. Eu senti sensação de claustrofobia, sério mesmo. É um livro muito sensitivo, que nos traz essa sensação de impotência, de claustrofobia. E eu fiquei sufocado, muito sufocado. Agora, quando passa toda essa visão aqui, porque a visão toda no início do livro, ele é toda contada pelo Frederic, esse maníaco, esse capturador, ele psicopata. Então, ele é todo capturado nesse sentido. E aí, a gente, às vezes, tem até a pena do próprio Frederic, porque ele se coloca muito como vítima. Mas, desde o início, eu nunca senti... Eu não senti pena dele de forma alguma. Eu senti a pena da Miranda, porque ela foi presa ali. A vida dela praticamente parou. A família preocupada, todos preocupados, e não encontrava de forma alguma a Miranda. Inclusive, saiu nos jornais sobre o desaparecimento dela, e ele não contava nada pra ela, como é que estava isso, como foi a recepção da mídia. Só que ele abafou tudo isso, e foi terrível. Ela queria sair pra tomar um ar, mas ele não deixava, fazer todo aquele drama todo. E ela tentou fugir, mas foi aí terrível pra ela, né? Ela meio que como se ela estivesse entrando em depressão, mas ela estava fazendo um jogo ali pra que ele se comovesse, pra que toda aquela situação... Era até difícil dela tomar banho, então era terrível, gente. É terrível. A situação aqui da Miranda foi terrível. Então, toda essa primeira parte aqui, contada pelo psicopata, ele se coloca muito como vítima. Tem várias partes onde ele entra na história como vítima, como um cara muito apaixonado, e você às vezes... É como se a gente mesmo... Ele contasse isso pra que a gente se comovesse pra essa história toda, né? Mas somos espertos, então não vamos entrar nessa do Frederic. Depois vem a segunda parte, que é uma parte, assim, bem interessante, eu achei bem mais interessante, que é a questão da história mesmo, do lado a contar, né? Agora é a história do outro lado, né? Eu fui contando agora de Frederic, vamos ver o outro lado da moeda, que é o lado da Miranda, né? Então foi terrível, gente. É terrível. É uma situação muito de impotência, impotência, como eu tinha dito, uma situação, assim, de total desespero. Ela tá ali desesperada. Ela tá com medo ali que ele vá ferir ela de alguma forma, ou mesmo molestar ela sexualmente, né? Então, ali, a Tefer, ela fica à mercê desse homem o tempo inteiro. Ele, inclusive, nos primeiros capítulos, quando ele captura ela, ela fica até com receio de que... de comer a comida que ele está fazendo para ela, né? Então, é bem, bem tenso isso. O livro é muito tenso. Cada página ali, você fica sufocado, fica, ao mesmo tempo, muito surpreso e... por essa escrita, né? Porque aqui, como eu disse, é um livro muito sensitivo, onde o autor, ele... debruçou totalmente sobre essa história e onde que ele... ele nos prende de uma forma muito intensa. Então, você se comove muito. Todos os seus pensamentos ali ficam muito presos com essa história. É um livro que eu li, assim, em 24 horas. Eu li, comecei na tarde, terminei na tarde do dia seguinte. Que, porque esse livro, assim, me consumiu. Eu tive pesadelo. Fui dormir, li bastante e fui dormir. E tive pesadelo. E acude, assim, com sensão de claustrofobia, realmente, por causa deste livro. É um livro, assim, avassalador e desde já, já recomendo. Uma coisa bem interessante aqui são referências da época, né? Que esse livro aqui foi publicado na década... foi escrito na década de 60. Então, tem inúmeras referências da época. Tem também referências literárias e livros que a própria Miranda leu ali no Cáceres. Então, é bem interessante essas referências, tanto políticas quanto musicais, enfim. Mas é bem interessante, assim, eu ver o contexto todo do que está ocorrendo ali naquele cenário na década de 60. Muitos, quando eu comecei a ler, muitos me questionaram. Christian, você está lendo um livro hype? Que geralmente eu não leio livros muito hype. e deixo esse hype todo passar, diminuir um pouco para que eu pegue, baixar um pouco as expectativas, né? Mas como esse é um clássico e é um livro que há muito tempo eu quero ler e a hype aí está desde os anos 60, então valeu a pena pegar ele. E eu não me arrependi. É um livro, assim, surreal, avassalador, frio. O cara é muito calculista. É um cara, assim, que dá nojo, sabe? Você vê que a garota ali está sofrendo e ele, cru, duro, só liga para os seus sentimentos. Ali, ele, claro, ele respeita bastante a Miranda, ela se controla, seus impulsos sexuais, mas, de outro lado, por outro lado, ele é um cara muito frio. Ela ali sofrendo, ela querendo ver a família, ela querendo sair dali, se sufocando, né, naquele ambiente claustrofóbico e ele simplesmente não deixa ela sair nem para tomar um ar, para fazer exercícios, porque ela está num quarto. Imagina aí, você dentro de um quarto, praticamente numa caixa, o dia todo, sem fazer nada, você enlouquece. Então, ela está beirando a loucura aqui. É um livro muito avassalador. Esse livro aqui, como eu posso dizer, foi um dos primórdios desse tema. Então, é considerado um clássico. E quando a gente começa a ler realmente esse livro, como o meu exemplo, né, nunca li, nunca tinha lido esse livro, eu vi inúmeras referências de livros que eu já li na atualidade, livros contemporâneos, que se espelharam muito nessa história, espelharam de uma forma muito radical, podemos dizer. Mas, enfim, um livro que, vários livros, um livro, por exemplo, que eu acho que se espelhou com certeza nesse clássico, é Mr. Mercedes, acho que é Mr. Mercedes, Senhora Mercedes, do Stephen King, vou botar aqui a capa do livro. Eu só quero dizer Mr. Mercedes, não estou lembrando do livro agora. Mas, enfim, mas, inclusive, esse livro, esse livro de Stephen King virou filme, eu tinha assistido o filme já, bem antes, e é um livro, assim, também, de uma maníaca psicopata que captura uma pessoa, enfim, e aqui esse livro traz uma introdução muito interessante, uma introdução, nada mais, nada menos, do que do Stephen King. E eu achei perfeito, gente, muito, muito legal. E aqui a gente vai observar o Stephen King fazendo uma análise bem interessante, inclusive, eu aconselho vocês lerem após a leitura, porque tem spoiler, gente, tem spoiler, então tem que ter cuidado. O final desse livro é um final, assim, destruidor, eu fiquei, assim, arrasado, é um final muito bom, gostei bastante, mas, enfim, não vou contar, não, se não é spoiler, né, gente. Mas, enfim, eu gostaria de saber o que vocês acharam sobre, se vocês já leram o colecionador, e me contem aqui no, nos comentários o que vocês acharam, mas é um livro, assim, abasalador, um livro que a gente sente, ali, realmente que ele foi base, ali, de inúmeros romances que temos aí na atualidade, que serviu como inspiração para muita coisa, inclusive para o próprio Stephen King. Então, é muito interessante. Essa edição da Dark Side é uma edição muito bonita, bem caprichada. Aqui, ó, como podemos ver, tem essa guarda linda, né, todo esse corte preto, muito bonito, fitilho, e eu achei lindo, gente, lindo, lindo. Então, gente, desde já eu super recomendo, é um livro, assim, que vale a pena sentar e ler. É um livro que, quando você começar a ler, você não vai parar. Foi o meu caso, eu não consegui parar, gostei bastante, gente, vocês estão vendo aí. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E tem filme, eu não vi o filme, eu preciso ver esse filme. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não está inscrito, se inscreva. E até uma próxima. Tchau.